A seguir, Jornal das Seis. Boa noite! Pesquisa avalia se famílias ijuíenses fazem a separação correta do lixo. Vestibular de inverno da Unijui terá um novo processo seletivo. Semana será decisiva para a Cotrijuí. A agência do Banrisul esteve paralisada esta manhã. Hoje, dia nacional da alergia. E nossa equipe de reportagem conversou com um especialista no assunto. Fique conosco, começa agora o Jornal das Seis. A Secretaria de Meio Ambiente realizou desde o início do mês de março um trabalho para o reconhecimento de geração de resíduos no município. O foco principal da pesquisa foi verificar se as famílias estão ou não fazendo a separação correta do lixo. A coleta seletiva de resíduos foi implantada no município em 2007. Desde então, tem sido feito os trabalhos de conscientização da comunidade. Agora, uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente revelou que das 99,6 toneladas recolhidas, apenas 6,67 são através da coleta seletiva. Do material coletado de forma seletiva, 13,46% são efetivamente recicláveis. Ou seja, os demais 3,31% são materiais que não podem ser reciclados. Observou-se, por exemplo, a mistura de erva com papéis ou ainda papel higiênico e fraldas destinados de forma incorreta. Para a realização do estudo, foi feita a pesagem do lixo produzido por cerca de 34% da comunidade. Nós separamos por bairro, por setores da nossa comunidade, pesamos os caminhões do lixo úmido e da coleta seletiva. E a partir desses dados, dessa separação desse material, é que nós obtivemos o percentual do quanto a comunidade está separando em média no nosso município. Os dados da pesquisa trazem ainda a dificuldade encontrada pelos trabalhadores da Associação de Catadores de Juiz, a ACATA, na separação dos materiais para reciclagem e geração de renda. É que eles não separam muito, né? Vem bastante material, vem fralda, vem tudo, comida, tudo, vidro, que não é para vir para cá. E eu queria que eles separassem mais, né? Porque vem muita coisa que eles não ocupam aqui, não. O alerta, segundo a Secretaria de Junta do Meio Ambiente, é para a separação correta dos resíduos. Verificamos também que existem famílias que separam, mas no dia da coleta juntam a embalagem do resíduo reciclável com a do orgânico, amarram ela juntas e colocam no mesmo dia na lixeira. Quanto às diversas áreas do município, o trabalho de conscientização será diferenciado. A principal estratégia a partir deste estudo, deste trabalho, é um trabalho focado por bairro. O trabalho vai se direcionar, dirigido aos bairros, pela diferenciação que existe de geração e de separação de material nos diferentes bairros. Então, a educação ambiental, a política da separação dos diferentes materiais, ele terá campanhas diferenciadas por bairro. Então, isso é uma estratégia de trabalho. Ao longo do ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente dará continuidade a esta atividade, caracterizando a evolução da reciclagem no município de Ijuí. Também será realizado trabalho de educação ambiental com a comunidade. O trabalho de pesquisa foi realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em conjunto com a empresa responsável pela coleta de resíduos no município, a Via Norte, e com recicladores das associações. Novidades no vestibular de inverno da Unijui. Um novo processo seletivo com questões objetivas será testado no vestibular de julho, na forma de um simulado não classificatório. Este novo formato de processo seletivo será assumido na forma de simulado no vestibular de inverno 2013, visando testar todos os instrumentos e procedimentos necessários, bem como o envolvimento de professores e equipes, para então ser implantado no vestibular de verão 2014. A mudança, então, que foi aprovada pelo Conselho, é que vai ser aplicado um simulado no vestibular de inverno, que é optativo, então o vestibulando pode optar ou não por fazer, que são 40 questões divididas em quatro áreas, que é a área de ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Essas áreas seguem hoje as definições das políticas nacionais para outros tipos de seleção, então a universidade também, no ensino superior, segue essa definição de áreas. O vestibulando poderá optar entre fazer ou não a prova. O resultado desse simulado será divulgado em etapa posterior, a divulgação da nota de redação que continua sendo o processo válido para ingresso na universidade pelo vestibular de inverno 2013. O vestibular de inverno 2013 Unijui acontece no dia 7 de julho, das 8h30 ao meio-dia e 30h. As inscrições podem ser feitas de 27 de maio a 1º de julho, com possibilidade de pagamento até o dia 2 de julho. Deve acontecer ainda nesta semana uma assembleia para decidir os novos rumos da presidência da Cotrijuí. Na semana passada, uma ação apoiada pelos representantes dos associados foi entregue à diretoria da cooperativa pedindo o fim da atual gestão. 1.709 assinaturas a favor de uma nova assembleia para mudança da atual diretoria da Cotrijuí. A presidência da cooperativa tem o prazo máximo de 5 dias para convocar os associados. A medida foi tomada pelos momentos de insegurança enfrentado pelos agricultores para estocar soja. A cooperativa com maior capacidade para armazenagem de grãos possui dívida de R$ 270 milhões com fornecedores e associados. Segundo o artigo 18 do Estatuto Social da Cotrijuí, se o presidente se recusar a convocar os associados, que hoje somam mais de 20 mil, cabe a eles a decisão dos próximos passos da cooperativa. Caso Vanderlei Fragoso seja destituído durante a realização da Assembleia Geral, Rui Polidoro Pinto, presidente da Federação das Cooperativas Agrícolas do Estado, passa a representante da comissão. Os advogados que estão coordenando a ação optaram por não se pronunciar para a nossa reportagem. A assessoria de comunicação da Cotrijuí afirmou que a diretoria está analisando o pedido para tomar as providências necessárias. Lembrando que a soja representa 30% do faturamento da maior cooperativa agrícola do Estado. Agências do Banrisul de todo o Estado abriram duas horas mais tarde nesta terça-feira. Os funcionários fizeram uma paralisação em protesto à proposta apresentada pelo banco para o novo plano de carreira. A última mudança no plano de carreira foi em 1981. Desde lá, os funcionários estão sem reajuste. A categoria pede a revisão dos atuais valores. Para o Sindicato dos Bancários de Juiz, o novo plano foi apresentado em abril sem questões fundamentais que já estavam sendo reivindicadas. A nossa expectativa é exatamente a de que a diretoria do banco reconheça que há necessidade de avançar, de rever itens, especialmente na questão do reenquadramento dos colegas com certo tempo de empresa, reconhecendo o tempo de serviços prestados à empresa como um dos itens, dos fatores de valorização na questão do plano de carreira, do reenquadramento desse pessoal. Em Juiz, a paralisação foi parcial na agência do Banrisul. Apenas lotéricas e caixas automáticos funcionaram. Até o meio-dia, o atendimento estava normalizado. No dia 18 de maio, os funcionários do Banrisul se reúnem em Porto Alegre, em Assembleia Nacional, para definir os novos passos da mobilização. Legenda Adriana Zanotto